Salve, Jaquilita! Lilé do topo, ele é o rei da madrugada É sépilito, é chefe de cabaré Lilé do topo, ele é o rei da madrugada É sépilito, é chefe de cabaré Tem sete cruz, é que é de paz Tem carinho, é um cabaré Lilé do topo, ele é o rei da madrugada É sépilito, é chefe de cabaré Lilé do topo, ele é o rei da madrugada É sépilito, é chefe de cabaré Lilé do topo, ele é o rei da madrugada É sépilito, é tefe de cabaré É sépilito, é que é de paz Quem sabe eu do topo, ele é o rei da madrugada Tá seventy, é chefe de cabaré Lilé do topo, ele é o rei da madrugada Lilé do topo, ele é o rei da madrugada Tchau, tchau.